Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal e no vídeo de hoje vamos trazer mais um edital, mais um concurso, mais vagas e oportunidades. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva neste canal, que deixe o seu like e que também nos acompanhe lá no Instagram, o arroba falando de militarismo. Então, hoje vamos falar sobre o edital da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que está com as inscrições abertas, então vem comigo. As inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército está com as inscrições abertas até 23 de maio, são 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino. A taxa de inscrição fica no valor de R$ 100. Mas você pode ter direito à isenção dessa taxa, então por favor, acesse a este vídeo, que está linkado aqui e também na descrição do conteúdo aqui, para que você tenha informações, né, se você realmente tem direito a essa isenção. Algumas pessoas têm direito à isenção, então pode ser que você tenha direito também. O exame intelectual será realizado em 17 e 18 de setembro. Podem se inscrever brasileiros natos com idade mínima de 17 e no máximo 22 anos, em 31 de dezembro de 2023. Não pode possuir dependentes, ou seja, não pode ser casado e nem possuir filhos. Ter concluído o ensino médio no momento da matrícula, em Campinas, e possuir no mínimo 1,60m se do sexo masculino e 1,55m se do sexo feminino. Além do exame intelectual, também haverá inspeção de saúde e nós temos uma playlist bem completa com todas as causas que podem te reprovar nesse quesito. Então, também vou deixar aqui e na descrição para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Além disso, também há exame de aptidão física e a avaliação psicológica. Bom, esse foi o vídeo de hoje. É sempre muito emocionante, muito, né, enlouquecedor falar de SPSEX aqui no canal. Foi por isso que esse canal começou. Se você não conhece a nossa trajetória, também vou deixar um videozinho aqui contando tudo o que aconteceu nesse tempo aí e como a gente começou, né, despretensiosamente. E estamos aqui há quase seis anos já. Enfim, é isso. Muito obrigada por acompanhar os vídeos. Deixa aqui nos comentários para mim se você gostou do vídeo, o que você quer ver aqui mais. Lembrando que lá no Instagram a gente está postando informações complementares a esses conteúdos aqui do YouTube. Então você pode ficar ligado em várias redes, porque tem muito conteúdo relevante em todas. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.